Fomos invadidos Temos atualmente 10 horas e 32 minutos de escudo E já temos aqui um trabalhador livre Já pronto para trabalhar no próximo upgrade Vai para já neste Muito bem O nosso trabalhador já terminou Vamos já prosseguir com mais outro upgrade E vamos optar por um de 45 minutos Fomos novamente atacados Claro, enquanto estivemos offline Os nossos dois trabalhadores já estão parados Temos que investir este guito Parece que já está tudo a pedir O centro de vila nível 5 Vamos ver se temos alguma coisa mais na loja Ainda podemos construir mais dois depósitos Para o ouro e para o elixir Mas muito sinceramente Não precisamos Até porque fica mais construções para defender E de momento o nosso muro está muito pequeno Aí está Podemos fazer mais um quartel Antes de fazermos este Vamos ver se já temos estes no máximo Não Nós ainda podemos fazer um upgrade A dois quartéis que temos Portanto não vamos fazer o terceiro Sem fazermos upgrade a estes Vamos é então gastar aqui o ouro Vamos investir no muro Temos 200 mil Temos 200 mil Portanto Isto não vai dar para muito Visto que cada muro são 10 mil Vamos fazer aqui uns ataques it's online Portanto vamos roubar a vila dos outros Só para ver se conseguimos fazer mais ouro Para darmos conta do muro Agora este tem 17 mil Mas a cidade dele já é bastante grande Vamos tentar encontrar outro melhor Aqui está Este indivíduo tem 36 mil Ele pertence a um clã E tem o castelo de clã fora da cidade Isto vai portanto ser um roubo relativamente fácil para nós Lançamos um gigante O canhão começa a disparar Roubamos os recursos Aqui lançamos um gigante Por aqui Outro por aqui Partimos o muro É despejar aqui a gandolagem toda para roubar Perceberam como isto é bastante fácil Certo? Nem precisamos gastar mais tropas Porque já ficámos com o ouro todo Ficamos assim Ficamos assim Construir com um quartel Ficamos mais limitados Por isso é que eu não quis Meter os dois quartéis a fazer o upgrade Senão não conseguimos fazer tropas para atacar Portanto agora na verdade Que encontramos esta dificuldade Vamos fazer então O terceiro quartel Visto que o upgrade Para o terceiro quartel É bastante mais rápido Porque vamos começar de um nível básico Vamos fazer aqui mais um upgrade Ao quartel Para continuarmos a fazer tropas Agora para disponibilizarmos arqueiras Já temos o nosso exército pronto novamente Vamos tentar fazer mais um roubo fantástico Para 10 mil Mas este já está num clan Vamos ver o que é que acontece Não tem tropas a defender Não tem tropas a defender Vejam bem Os goblins estão a atacar as armas Já não há mais recursos Vejam a velocidade com que destroem as armas São muito mais rápidos que os gigantes e do que as arqueiras Correm mais rápido também É que os goblins têm um atributo Que é fazerem duas vezes mais damage aos edifícios Do que os outros bonecos Ou seja Basicamente é Duas vezes mais damage do que eles próprios fazem Vejo por cima as formigas loucas Ainda chegam lá primeiro com o gigante Vejam isto Já estás Tchau 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 Tchau